Monalisa Weber, tu preferia saber a causa da sua morte ou o dia da sua morte? Eu preferia saber a causa da minha morte, se eu soubesse a causa da minha morte, eu ia tentar não morrer pela aquela causa da minha morte. Aí eu não morreria pela causa da minha morte, eu tentaria não morrer pela causa da minha morte, que seria não a causa da minha morte. E aí nerds, beleza? Galera, eu queria agradecer pra vocês, porque nós somos mais de 8 mil. É mais de 8 mil! Ah, é de mais de 8 mil! Agora, eu espero que vocês curtam o vídeo, deixa esse like aí pra chegar nos 500, e também, porque eu vou garantir que esse vídeo vai ser épico. Então, se liga aí, valeu, e falou, quer dizer, falou ou não? Espera aí que é pouco. Ah, não dá o tônico, bolacha ou biscoito? Bolacha, bolacha. Upa Pedrix, você sabe algum personagem mais zoeiro que o Deadpool? Mano, não tem personagem mais zoeiro que o Deadpool. Chimichangas, quem é que fala chimichangas? Eu acho que não tem, né? Então, não. Introduções! Call me Deadpool. It rhymes with no school. Too cool, ain't no fool, and... I'm the best that there is at what I do. Yuck, gonna go hurl now. That's gonna leave a mark. Oh, wait! No, it isn't! I have a healing factor. Ditch Fury, go freelance like me. No rules, more fun and money! That's the money. Wait, you get paid? I get zapped by robots, and you get paid. Freelance Hero sounds pretty good. Manoela, Rayane, Gabriel, pizza ou lasanha? Pizza, muita pizza. Pizza, 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 pizza! Dismai, porque as pessoas que trabalham no mar são marujas e as que trabalham no ar não são marujas. Verdade, elas deveriam ser arujas. Arujas. Cassio DeBaco, qual jogo você prefere? Minecraft, LOL ou Dota? Na minha opinião, LOL. Não sou gay. Parabéns pelo vídeo, continuando assim, vocês cresceram muito mais. Valeu, cara, pelo carinho, pelo apoio, pelo mel de paixão por mim. Eu prefiro Dotinha. O Dotinha da galera. Por quê? Porque desde 2000 existe Dot. E Dot é Dot. Ainda mais Dotinha. Ainda mais quando for da galera. Aí é Dotinha da galera. Bruno Cacá, é aqui que pergunta? É aqui que pergunta. Então, pode fazer a sua pergunta. Ou essa é uma pergunta. Aline e Holanda. Aline e Holanda. Animes preferidos. Dragon Ball, Naruto. E é só isso. E Pokémon. E Pokémon, porra! Porra! Pokémon, cara. Poxa, esqueceu do Pokémon. Mas Pokémon fica em terceiro. Vibrar com bola. Fala pra cacique, Naruto. Faz a gente chorar. Aquele negócio faz a gente vibrar na pele. Aí é Pokémon fica em terceiro. Thomas Cabejão. Thomas Cabejão. Qual a sua série, livro e filmes favoritos? Série favorita. Flash, mano. Brown. Percy Jackson 2. Porque foi o único que ele leu. Foi o único que ele leu. Não, na verdade, eu leu o último também. Na metade do terceiro também. Deu o parede de ler. Filme favorito? Todos do Harry Potter. Aline Oliveira. Você mandaria o final do Harry Potter? Se sim, qual seria? Beijo, adoro seu canal. Obrigado, Aline! Eu mandaria sim o final do Harry Potter. Na verdade, eu não mandaria o final. Eu mandaria uma coisa de Harry Potter. O Snape seria o pai do Harry. E seria estilo Star Wars. That's not true. Isso seria muito Star Wars. Com certeza ia explodir a cabeça de todo mundo que estava no cinema. Muita gente ia se matar por esse fato. E todo mundo saberia que o pai do Harry era uma bosta. Porque eu odeio o pai do Harry. O Harry só descobriria que o Snape seria o pai dele. Quando ele visse as lágrimas que o Snape deu pro Harry. Depois que ele morreu. Aí ia ser foda. Puta, isso ia ser foda pra cacete. Felipe joga. Qual você prefere? Armadura do Tony Stark com martelo do Thor? Armadura do Tony Stark. Muito mais foda. Eu ia voar. Ia ser super forte. Nossa. Eu seria o Homem de Ferro, cara. Armadura do Homem de Ferro. Arthur Batman. Batman, Batman. Batman e Batman. Porque Batman e Batman é Batman e Batman. Mateus Ferrares. Se você pudesse mudar a história de um personagem, qual seria e por quê? Eu mudaria a história do Homem-Aranha. Ele seria milionário. Por quê? Ele merece milionário. Por quê? Ele é pobre e tem que trabalhar ao mesmo tempo com o herói. Kleber BF. Qual poder? Voar, invisibilidade ou prever 10 minutos no futuro? Eu acho que seria voar. Porque daí eu poderia pegar e sair voando. Eu não precisaria dirigir. Cara, eu não precisaria dirigir. Voar. Com certeza. O filho que transa com a mãe dele e tem um filho, o filho que transou com a mãe seria pai ou irmão dele? O filho que transa com a mãe, tá. Os dois. O filho que nasce, ele vai ser pai, pai e irmão. Ele vai ser um pai e irmão. Bobo eu sou. Qual a sua meta para esse ano? Abraço, Gabriel. É nóis. Abraço, velho. A meta do canal é para chegar a 20 mil esse ano. Vamos fazer de tudo para chegar a 20 mil, galera. Só com vocês divulgando, compartilhando, mostrando para todo mundo que você conhece. Aqui só assim, vamos conseguir. Porque ano que vem, se essa meta for atingida, vai ser... Pensa numa coisa épica nesse canal. Pessoal, vai ser melhor. Melhor. Ano que vem vai ser foda. Kenny Bolado, você gosta de tetas, tretas? Eu gosto de tetas, tretas. Tetas. Não, tretas. Não, tetas. João Grigólios. Zabos, cara, eu gosto do seu canal só porque você é maluco. Uma dúvida. Quem edita? Yuri Skrzalowski de Carvalho. Que editor de vídeo você usa? Nick Novato. Onde tu edita seus vídeos? Jordan Oliveira. Faça o sugestão sobre os inumanos, beleza? Você faz tudo sozinho ou tem alguém que te ajuda com o canal? Valeus. Essas três perguntas serem encopladas na mesma resposta. Então, se liga aí. Quem edita os vídeos sou eu no editor Vegas Pro Evolution Soccer 13. Com uma leve ajuda da Daniele, que ela me ajuda a achar vídeos e imagens pra botar no canal. Wow, wow. Creeper Mania. Desceu Marvel? Responda-me, por favor. QD Gamer. Pergunta. Desceu Marvel? Joel Edilson. Marvel DC. Gabriel Campos. Se você gosta mais da Marvel ou DC? Eu prefiro os dois. Os dois são foda. Os dois têm um estilo diferente, abordar as coisas. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal. Desceu Marvel? Clica aqui, tu vai pra esse vídeo e vai te dê foda elasticamente a minha opinião. Matheus Ferrares. Alguém pode me dizer a formação atual dos Vingadores? Valeu. Cara, eu não sei a formação atual dos Vingadores. Todos os quadris da marca foram rebutados. Tá tudo um ovo. Eu sei que o Homem-Aranha tem um carro. Por quê? Não sei, mas eu não tenho. Farofa Gamer. Você está ansioso para ver Superman e Batman? Cara, eu estou muito ansioso! Arcanite. O que você faria para... Uma das Gotham City Cams? Para quem não sabe, é a Era Venenosa, a Mulher Catito e a Arlequina. Olha, eu mataria o Batman e seria o Batman. Lena, quais são as cinco melhores formas de morrer? A melhor forma de todas de morrer é dar uma pessoa para o Coríneo. Deixa o cara lá com o Coríneo um dia, aí o cara vai morrer gostosinho. Queda livre até cair no chão. Porque assim, você sabe que você vai morrer. Então você está vendo ali, tipo, a contagem regressiva da tua morte. Agora tem uma que é da Era Medieval. Os caras prendiam a pessoa na mesa, na praça pública e iam tirando a pele dela com ela viva. Do pezinho até a cabeça. O mais legal é que quando chegava no joelho a pessoa não aguentava e já estava morta. Pensa a dor. Morrer queimado e morrer afogado. Esse deve ser outro jeito de morrer. Mas o mais foda mesmo é ficar com o Coringa e se fuder lá, gostou. André Taxi, quando você vai abrir uma caixa postal? Eu não estou pensando em abrir uma caixa postal, porque eu acho que ninguém vai querer mandar coisas para mim. Se as pessoas ficarem pedindo bastante, quiser mandar as coisas para mim, eu abro uma caixa postal ano que vem e é show. Ano que vem vai ser foda, você está falando isso. Daniel, seu cara, eu quero aparecer porque sou foda. Jogador GKNest, se você pudesse ter um jantar com cinco pessoas vivas ou mortas, reais ou fictícias, quem seriam? Uma delas seria o Jovem Nerd, porque eu acho que o cara é muito cabeça, o cara é muito engraçado. É tipo assim, zerar a vida é conhecer o Jovem Nerd um dia. O Jovem Nerd é esse aqui porque ele é gordo. Ah, toma no cu, porra. Com o Will Smith, porque eu queria dançar e dançar com o maluco no pedaço com o cara. Com o Peter Parker, o Ed Sheeran, que é um cantor foda pra caralho mesmo. E a quinta pessoa seria a Dani. Marcos Pereira, quanto tempo demorou para você colar seu papel de palito? Por umas duas até umas seis pulando. A gente era três pessoas. João Pedro Cardoso, Azaghal ou Jovem Nerd? Jovem Nerd. Ah, toma no cu, porra. Jovem Nerd, Jovem Nerd. Ah, toma no cu, porra. Jovem Nerd. Ah, toma no cu, porra. Manuela Rayane, Gabriel, é trai no mundo de Harry Potter ou no mundo dos Vingadores? Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Se eu fosse pra ser um estudante de Hogwarts, Harry Potter. Vai pro mundo dos Vingadores, que você não ia ser nada lá e ia ser um barbado. É melhor pra uma humanidade. Dois mil anos depois. Ai, ai. A Torx, qual a sua série das antigas é favorita? Senhor dos Anéis, é a mais foda. Do Isengard, do Isengard, do Isengard, do Isengard. Homer perde o Brasil, por que você não me responde? Cara, eu te respondo. Pergunta pra Dani, você é ruiva natural e como você faz pra não ter crise de risos diárias? E agora eu vou fazer uma ruiva parecida do meu lado. Tincre-linquidio, camarrão, pim-pim. Nossa, funcionou. Sou sim, ruiva natural. Vim a fazer umas nashas. Vou achar o meu cabelo. Quem sabe um dia. E... Noite. Ter crise de riso é impossível não ter, né? Mas acho que a gente... Pergunta pra Daniely. O que ela achou de você fazer vídeos para o YouTube? Que era só ver. Então, ela curtiu pra caramba. Fazer vídeos para o YouTube, por que ela falou assim. Meu Deus do céu. Um cara tão gato e lindo e maravilhoso. Tem essas tetinhas que é sexy, seduction. Ela achou, né? Que ia chover de mulher na minha horta. Eu sempre achei legal ele fazer vídeo. Mas no começo eu achei que ele não ia, tipo... Se empenhar tanto, né? Eu achei que ele ia desistir logo. Mas depois que eu vi que ele realmente queria, é absurdo. Ele ia dar, tipo... Sempre... Nos vídeos... É, só que eu não posso ver. A faculdade é foda. É. Tem que, tipo, gosta de fazer você, né? É, você tá junto comigo. É, mas eu posso ficar atrás das câmeras. Bom, a sua participação nesse vídeo já foi completada com sucesso. Agora, vou fazer mais jeito de ir embora, tá? E quando o sol tocar a lua, a lua tocar o universo, e o universo tocar em meu peito, você será transportada para aquele sujeito. Não, eu vou para outro cara. Não. Você será transportada com o meu peito. Um, dois, três e... E é isso aí, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve aí no canal se você é novo aqui. Bota esse like maneiro se curtiu o vídeo. Vamos chegar nos 500 para fazer um desafio banque da hora. E a gente se vê no próximo dia. Dight Vender. Só digo isso. Valeu e falou. E aí E aí E aí